Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos ao canal Recife de Mariana Leite. O vídeo que vocês vão ver aí, gente, vai ser um vlogzinho que eu fiz no circo. Eu e meu esposo, nós fomos ao circo na terça-feira. Hoje é quinta-feira, eu tô editando esse vídeo pra postar. Tô com uma gripe, gente, um resfriado daqueles. Mas eu vou postar aí algumas coisas. Nós fomos um circo muito bom, nós fomos à noite, né? Um circo bem bonito, diferente. Foi aqui na cidade vizinha da gente. E eu compartilhei algumas coisas, né? Coloquei algumas fotos aí pra vocês verem, tá bom? Segue aí o vídeo do meu vlog no circo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Beijo, segue o vídeo. A caixa do mal, velho. Olá, hein, que aí? O impressionante! E não pisca de olhos! E não pisca de olhos! Para agradecer o caminho e os aplausos do público! é muito obrigado! E não pisca de olhos! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos